Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, a qualidade das gravações aqui desse vídeo, tanto do vídeo quanto do som, não serão as melhores, porque eu estou aqui no interior de uma caverna. Opa, deixa eu ver. Pronto. Achei uma posição boa aqui para sair da sombra. Estou aqui no interior de uma caverna no Mato Grosso do Sul, onde eu desenvolvo alguns trabalhos aqui, algumas pesquisas na área de paleontologia. E essa caverna é uma caverna que eu costumo sempre vir, onde já foram encontrados fósseis de animais pré-históricos, como, por exemplo, preguiças. Na verdade, foi basicamente o que a gente encontrou aqui, foram preguiças gigantes, que eram animais parentes próximos das preguiças atuais, que viveram por essa região, por todo o território brasileiro. Existiram várias espécies de preguiças gigantes, e essas preguiças eram muito grandes mesmo, algumas podiam ter até 4 toneladas, outras poderiam pesar 2 toneladas, outras um pouco menos, 500 quilos, algumas um pouco menores, 300, 200 quilos, então elas variavam bastante em tamanho. Mas existia aí uma pancada de preguiças gigantes, várias espécies que habitavam o território brasileiro, a América do Sul como um todo, além de vários outros tipos de animais. E aqui eu vim nessa gruta para justamente fazer um trabalho e aproveitar para poder explicar para vocês algumas curiosidades. Geralmente no interior de cavernas como essas, que são cavernas calcárias, a gente encontra esses fósseis das preguiças gigantes, e também outros tipos de mamíferos, também mamíferos pequenos, mas bem aqui nesse ponto onde eu estou é um ponto muito interessante, porque aquela parte branca que vocês estão vendo aqui, a iluminação não está muito boa, porque eu estou com algumas limitações aqui na caverna, deixa eu ver se eu consigo iluminar com a minha lanterna, vamos ver aqui, vou colocar a minha lanterna aqui, que eu acho que ele vai ajudar, espero que esteja ajudando aí. Então vocês podem observar aqui, a gente está em umas camadas de deposição, bem aqui é a parede da caverna, está certo? Bem aqui é a parede da caverna, espero que vocês estejam enxergando aí, e bem aqui a gente começa um nível de um antigo solo, de um antigo nível, talvez do chão, onde na verdade, em algum momento atrás, muitos anos, milhares de anos atrás, ocorreu a deposição desses fósseis. Provavelmente eles vieram de uma outra direção, deixa eu desligar a minha luz por enquanto, aqui, pronto. Provavelmente eles vieram de uma outra direção, direção contrária a essa que vocês estão vendo aqui a minha imagem, deve ter vindo da direção que eu estou apontando o meu dedo aqui, seja para trás da câmera, para trás do celular, que tem uma declividade nessa caverna, então provavelmente tinha uma abertura antiga, por onde entrava muito sedimento, muita terra, no sentido popular do termo, junto com restos de ossos, de animais, desses animais pré-históricos, que eram transportados para cá, talvez por enxurradas, enfim, então eles iam se depositando aqui. Muito provavelmente, esses ossos já vinham de fora, talvez não fossem animais que morressem aqui dentro, é possível também que eles, muitos deles talvez tivessem entrado aqui, morrido aqui dentro da caverna, e aí eles foram se acumulando, e tudo, essa parte branca que vocês estão observando aqui, são ossos, são ossos, só que eles estão em um estado muito fragmentário, a preservação não está tão boa assim, a gente não consegue identificar muito bem, a morfologia dos ossos, por exemplo, então a gente não consegue nem dizer, o que é exatamente o que está aqui, mas já foi possível recuperar algumas coisas, mais inteiras, como por exemplo, dentes, em outras ocasiões eu vim aqui, já coletei vários dentes de preguiça gigante, que deu para identificar a espécie, e esses outros fragmentos de ossos, um emaranhado aqui de ossos, que a gente não consegue distinguir exatamente as partes que ele pertence, porque ele está em um estado muito precário de preservação, então ele foi se depositando junto com terra, areia, um sedimento mais fino, talvez aqui, uma areia bem fina, ou talvez um silt, que é um tipo de sedimento bem fino, foi sendo depositado com o tempo, e se acumulando e formando esses depósitos, bom, e qual que é o link que eu gostaria de fazer aqui para vocês, para explicar? Aproveitei a oportunidade para filmar dentro de uma caverna, de um ambiente de deposição de fósseis, para mostrar como que é o interior desses ambientes, e mostrar que aquela ideia que os criacionistas dizem, de que os fósseis, o registro fóssil são vestígios de uma antiga catástrofe, no planeta Terra, de um dilúvio, ela não faz o menor sentido, principalmente quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esses restos. Então, aqui neste caso, o que fez com que ocorresse a deposição desses fósseis aqui, desses materiais, foi possivelmente transporte via, pode ter ocorrido via transporte pluvial, águas de chuvas que foram sendo transportado para cá, e isso pode ter ocorrido ao longo de muitos santos, então não foi uma coisa de uma hora para outra, e eles vão se acumulando, se acumulando aqui. Então, esse tipo de depósito não é um tipo de depósito que pode ser explicado por uma inundação gigantesca de catástrofes, de proporções catastróficas, nada disso. São processos que vão se acumulando ao longo dos anos, então aqui nada disso aqui é explicado, ou precisa ser explicado por um evento deste. Inclusive, a própria rocha da caverna, o calcário, que forma a base mesmo da caverna, ela é um conjunto de rocha muito mais antigo, e que ela se formou num antigo oceano, então esses calcários vão se depositando em oceanos antigos, mas esses oceanos são coisas assim de 600 milhões de anos atrás. E depois que essa rocha foi sendo depositada, se formando a rocha calcária, e aí depois, há pouco tempo atrás, algumas dezenas ou centenas de milhares de anos atrás, é que começou o processo de formação dessas cavernas. Então essas cavernas não são muito antigas, do ponto de vista geológico, claro. Elas são mais recentes. Não se sabe exatamente quando que elas começaram a se formar, mas provavelmente a partir dos últimos 2 milhões de anos, ou até menos, que essas cavernas começaram a se formar. Então, muito tempo após a exposição dessas rochas, com a tectônica de placas na superfície, a presença de fraturas por conta do tectonismo, associado à infiltração de águas meteóricas, das chuvas, ou até mesmo de níveis de lençol freático, eles vão aos poucos diluindo a rocha, e aí eles vão formando essas galerias, esses túneis, e dando origem às cavernas. Isso é um mecanismo de uma forma mais grosseira, explicando como que essas cavernas se formam, geralmente. Então, só depois disso ter acontecido, aí sim é que esse material se depositou. Então, reparem que como são histórias geológicas muito antigas, e que contam histórias que ocorreram em épocas muito diferentes. Então, a época que essas rochas aqui se formaram, que é a base, que é o calcário que dá a base para formar a caverna, é uma época, mais ou menos, de 600, 650 milhões de anos atrás, em que a gente ainda não tinha boa parte dos animais, lá da explosão cambriana, lembra da famosa explosão cambriana? Foi antes disso acontecer. Isso aqui foi, provavelmente, numa época que a gente tinha muitos outros tipos de invertebrados marinhos dominando aqui os mares, e de corpo mole, provavelmente não tinha muitas partes duras, não tinha carapaça, embora a biomineralização já existisse, o ex-esqueleto, mas não como uma carapaça rígida igual aquelas que a gente vê, por exemplo, para trilobita, ou outros tipos de invertebrados que a gente conhece hoje, como, por exemplo, os crustáceos, nada disso, como aquilo existia ainda. Nós tínhamos aí uma fauna muito diferente, basicamente, de invertebrados, muitos deles de corpo mole, sem partes duras, ainda durante essa época da formação dessas rochas, e depois, muito tempo depois, pelo menos nos dois últimos milhões de anos aqui, começou a se formar a caverna, e o depósito desses fósseis da megafauna, que provavelmente é preguiça gigante que nós temos aqui, eu posso fazer essa afirmação por conta de fósseis que já coletamos aqui, nesse exato local, que identificamos como dentes de preguiça, então é provável que esses ossos aqui, disformes, que a gente não consegue saber o que é, deva ser então das próprias preguiças, já foi identificado pelo menos três espécies diferentes, de preguiças gigantes aqui, então, provavelmente, esses animais andavam muito por aqui, próximo da boca dessa caverna, de uma antiga boca, que hoje não está mais aberta, caíam, como tinha uma declividade, então eles iam se acumulando para cá, talvez esses animais até caíssem aqui, morressem aqui dentro, ou alguns deles, simplesmente eram transportados por enxurradas, a carcaça deles, e vinham para cá, Então, as possibilidades são muitas, do como que esse depósito se formou, então, percebam como que nada disso, precisa ou necessita de explicações mirabolantes, de catástrofes mundiais, globais, de uma enchente, que ocorreu há 5 mil anos atrás, nada disso é corroborado pela ciência, primeiramente porque os processos que levam a formação disso daqui, são processos que não necessitariamente, necessitariamente incluem catástrofe global, pode ser um acúmulo de processos graduais do dia a dia, que formam esses depósitos, e que também nós temos histórias muito diferentes, de épocas muito diferentes, que formaram a rocha, que deu origem à caverna, e depois a caverna se formou por outros processos físicos, químicos também, de longa duração, muito tempo demorou, e só depois, possivelmente nos últimos 30, 20 mil anos atrás, é que esses animais, essas preguiças morreram por perto, e foram acumulando seus restos dentro dessa caverna, que estava aí, possivelmente essa caverna tinha uma cara muito diferente, há 30, 20 mil anos atrás, fosse um pouco distinta do que ela é hoje, as aberturas por onde entraram esses ossos, não estão mais disponíveis, já foram fechadas, houve desabamentos, e temos outras aberturas por onde nós conseguimos acessar essa caverna, então provavelmente, esse é o cenário que nós temos, então eu gostaria apenas de mostrar para vocês um pouquinho sobre a realidade, como que são feitas essas pesquisas, principalmente da minha área de trabalho, que eu trabalho com as preguiças, animais mais recentes, e como que ocorre a deposição desses materiais. E aqui, a gente vai passando então um pouquinho aqui a brocha, para poder tirar, está vendo aqui, vou dar uma aproximada para mostrar para vocês, onde esses fósseis estão depositados, aqui a parede, caverna, isso aqui é tudo calcário, rocha calcária, e aqui tinha uma abertura por onde acumulando, provavelmente esses restos. Aqui a gente vai passando a brocha, para poder tirar um pouco o excesso de terra, de poeira, por cima, para a gente limpar um pouquinho mais, e a gente vai tendo acesso, está vendo? Toda essa parte branca aqui são ossos, como eu disse para vocês, já encontramos dentes aqui, então a ideia é continuar mexendo aqui, para a gente ver, se consegue ver mais coisas aqui, se tiver uma coisa ou outra interessante, a gente pode tentar remover, mas é só para mostrar para vocês então, para provar para vocês que tudo isso aqui é osso, está vendo? São ossos, não sei se vocês conseguem ver uma porosidade neles, tudo, porque é osso de mamífero, então toda essa parte branca é o osso, misturado nessa parte mais escura, que seria a terra mesmo. A gente, como eu disse, não dá para identificar o que está aqui agora, mas já foi possível identificar outras coisas, em outros momentos de coleta, como por exemplo, dentes, preguiças gigantes. e é isso gente, então o que eu gostaria de mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro, e ajudado a entender então um pouquinho dessas dinâmicas todas, e o quanto que essas explicações mirabolantes, elas não possuem qualquer necessidade, de serem rocadas nas explicações científicas. muito obrigado galera por assistir esse vídeo, e nos vemos na próxima.